E aí pessoal do canal, vamos para mais um vídeo aí, depoimento, mais um depoimento e dessa vez foi um depoimento de um aluno depois do método tocando de ouvido em menos de 30 dias, é isso mesmo, eu tenho um método que é tocando de ouvido em menos de 30 dias se você quiser saber como é esse método, para você que está chegando aí agora, que é Jonathan Guitar eu sou professor de música, dou aula de guitarra, violão e contrabaixo, não só isso, posto vários vídeos aqui para estar ajudando o pessoal e eu tenho aulas online, quem quiser saber tem um link no comentário fixado na descrição, depois desse vídeo você clica lá gente, esse aluno José Wilson, o aluno José Wilson mandou muito bem e ele em menos de 30 dias, ele vai falar no vídeo aí, vocês vão ver ele vai dar o depoimento dele, depois do método tocando de ouvido, ele não tocava de ouvido, não sabia tocar sem cifra ele não conseguia acompanhar as pessoas cantando e depois do método ele vai falar para vocês aí o que aconteceu com ele vamos ver o vídeo aqui junto, eu e você, ele me mandou já tem um tempo, aí eu nem ia postar, ele me mandou um gratidão ali, aí eu perguntei a ele se poderia postar, se poderia, como vocês gostaram do depoimento de ontem do Jefferson, então eu vou estar postando aí, depois dos 30 dias de aula e hoje ele estuda comigo ainda já fechou, não sei se foi 3 ou 4 meses, já está no quarto mês eu acho, ele está estudando outros conteúdos já mais avançados vamos lá, vamos ver o depoimento dele aí, vamos assistir junto aqui, deixa eu botar minha telinha ali do lado aqui ó, aí ele fala né, o José Ilson, muito obrigado José Ilson, que Deus te abençoe que você continue estudando e avançando boa tarde meu amigo, meu professor, vê se está gravando tudo certinho Jonatas Guitar, é eu mesmo meu nome é José Ilson, moro aqui na cidade de Itaituba, Pará Pará, top demais gente estou gravando aqui esse videozinho né, primeiro para agradecer a Deus, segundo, agradecer a você meu professor obrigado mano, tamo junto está compartilhando aí né, os seus conhecimentos conosco, que até antes de conhecer você já era leigo aí no assunto do violão, da guitarra mas graças a Deus, Deus colocou o seu nome eu estou até, gente, eu estou até atrás ali na televisão lá os caminhos, e hoje hoje a vista o que eu era hoje eu já tenho um bom conhecimento, já toco bem de ouvido, graças ao seu curso aí, as suas aulas que você me passou aí, estou com acho que uns 3 meses faço aula com você tá vendo gente? mas, nos primeiros 20 dias de aula eu já dominei, já abri o meu ouvido, desbloqueei e evolui bastante tá vendo aí gente, ó, o método é 30 dias para evoluir o ouvido musical em 20 dias ele conseguiu desbloquear o ouvido musical e já conseguiu evoluir, já conseguiu tirar as músicas de ouvido e muita gente quer saber como é o método gente, eu estou postando esses vídeos aqui porque tem muita gente perguntando como é que funciona então vocês vão entender da boca dos alunos é o aluno que está falando aí, gente, vamos lá hoje eu já toco qualquer indarpa cristã de ouvido olha aí que top, top demais, José eu já encontro o tom e dou sequência no restante do indo top, top graças às suas aulas e aos seus conhecimentos que você compartilhou comigo então é isso, agradeço muito e é só evolução, meu amigo top, top só evolução e aí quem quiser, meu amigo parar de passar vergonha na igreja onde vocês tocam gente, esse negócio de passar vergonha na igreja eu também já passei, gente, há muitos anos atrás é normal, a pessoa começa, chega lá a gente ensaia em Sol Ré, Mi, Menor, Dó aí chega na igreja às vezes a cantora puxa, mas no dia, sei lá ela pode dar com a voz rouca, uma coisa e cai em Fá e aí, se eu não souber o que fazer no campanço de Fá ou em La sustenido e aí agora e para eu saber que não está mais em Sol e meu ouvido musical para eu discernir que a música não está mais em Sol gente, ouvido musical é top, gente né, ouvido musical não é para quem não ensaiar às vezes é para quem ensaiar também você pode ensaiar eu sei que a culpa não vai ser sua mas a pessoa que coisa estranha você está tocando no campanço e a pessoa cantando em outro e você sem estar percebendo isso continuar tocando errado entendeu? então, top, gente segue esse cara aí, ó Jonathan Gnard nada, mano, tamo junto cara top em pouco dia menos de 20 dias ele desbloqueou meu ouvido musical Deus é fiel, mano Deus é fiel essas coisas mas agora já me viram bacana aí toco tranquilamente em qualquer lugar valeu, meu amigo tamo junto, José Ilson tamo junto tamo junto, ó obrigado mesmo de coração, José Ilson gente, vocês viram aí o depoimento de José Ilson um dos meus alunos é isso, gente já passaram mais de 50 alunos e conseguiram desenvolver seu ouvido musical não só isso como ele aí ele gostou tanto das aulas que ele continua estudando já faze 4 meses comigo tá aprendendo harmonia funcional aprendendo rearmonização coisas mais avançadas eu vou botar peraí, deixa eu colocar um vídeo dele aí tirando de ouvido pra vocês verem que funcionou mesmo vou colocar aqui, ó deixa eu ver eu tenho um vídeo dele aqui tirando de ouvido na hora e tem um vídeo dele fazendo a melodia de um hino da harpa ele já aprendeu a tirar melodia solo de ouvido também deixa eu ver isso aí aí, ó melodia de hino da harpa que ele tirou com o ouvido musical fazer a base aqui pra ele top, né gente esse aí foi ele tirando a melodia de ouvido e tem um vídeo aqui ele tocando de ouvido já botando as capelas botando música de pessoa no YouTube e tirando aí, ó depois de 30 20 dias ele disse que ele já tava fazendo isso ó lá ó lá ele procurando o tom de aqui do jeito que eu dei as dicas a ele achou, tá vendo? ó lá Dó Cid, tá vendo? ele achou tocar também junto Tocando com o Rio de Janeiro assim, Melona top Só dos intervalos. Top demais, gente Tocando com meu aluno aqui ao vivo Gente, e é isso, gente Mais um depoimento, mais uma pessoa aí Alegre por nunca mais Passar vergonha e depender de cifra Pra tocar alguma música Pelo amor de Deus, gente Se você tá dependendo de cifra Se você é um cifreiro Falar que nem um aluno que fechou comigo Jonathan, eu sou um cifreiro Eu quero nunca mais precisar usar Nunca ouvi essa palavra Mas eu agora vou falar aqui nos vídeos Nunca mais seja um cifreiro Porque é cifreiro Você fica dependendo só de cifra Pra tocar as músicas Tem uma música, não é só uma música hoje E se não tem cifra, e agora? Então você Eu vejo direto lançando músicas aí De artistas famosos Músicas top com letras bonitas E harmonias top E as pessoas não conseguem tirar Porque não tem vídeo aula Então você Depois do método Você vai conseguir tirar essas músicas E se você quiser Tem um link no comentário fixado Na descrição Não só pra ouvir o musical Harmonia, improvisação Tudo que você quiser No zero Até o avançado No violão E na guitarra E no contrabas Só me chamar aí no link Tá no comentário fixado Na descrição E obrigado, José É isso mesmo De coração E tamo junto Se inscreve Deixa o like Aqui é sem corte Sem edição E tamo junto Aqui é assim, mano A gente morta Tudo que acontece Nos bastidores Valeu Tamo junto Fui Doze horas Tem vídeo todo dia Ativa o sininho aí Tchau Tchau Tchau